Bom dia, turminha! Tudo bem? Hoje nós vamos, então, continuar o nosso livro, tá? Nós vamos ter um pouquinho de aula hoje de gramática, onde nós vamos aprender a conjugação dos verbos, tá certo? Então, nós vamos lá para a página 97, para podermos ver as regras da língua. Então, tá lá, de novo, abram na página 97, depois a gente volta para 96, tá? Vamos ver o que está falando aqui em regras da língua. Como já vimos, o verbo é a única palavra da língua portuguesa que pode ser conjugada, ou seja, que recebe uma terminação especial para indicar o modo, o tempo, e pessoa. O modo, né, vamos lembrar, ele pode estar no indicativo, que indica certeza, no subjuntivo, no interativo. O tempo, ele pode estar no presente, passado, que é o pretérito, né, ou futuro. E a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, os verbos, eles sofrem as modificações conforme o modo, o tempo, ou a pessoa em que eles estão. Conjugar um verbo significa indicar a palavra no modo, no tempo e na pessoa que se deseja. Veja algumas conjugações do verbo cantar. Olha só, primeira coisa que nós temos que nos atentar aqui. O verbo cantar, ele é pertencente à primeira conjugação, né, ó, terminou em ar. Segunda coisa, aqui no livro, ele vai estar conjugado no modo indicativo, que é aquele que indica certeza, tá? No passado, no presente e no futuro. Lembrando sempre da ordem das pessoas, ó, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Sempre nesta ordem, tá bom? Então, vamos ver como fica essa conjugação. Ó, no indicativo, no passado. No passado, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram, ó, cantaram, tá? Eu falei desse jeito para vocês observarem que passado é com A, M. No presente, é o que acontece agora. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. No futuro, é o que vai acontecer. Amanhã, por exemplo. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Ó, ÃO com A, O, TIL. A diferença de passado e futuro, tá? Não podem errar isso. Bom, agora eu quero que vocês abram na página 98, para nós vermos como fica a conjugação do mesmo verbo cantar, só que agora no subjuntivo, tá? Subjuntivo é aquele, de novo, que vai indicar uma hipótese, uma incerteza. Pretérito é passado, tá? Eu quero que vocês reparem que no passado sempre vai ter o se, no presente o que e no futuro quando. Então, vamos lá. Pretérito, passado. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. No presente. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantam. E no futuro, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Pode parecer estranho, mas quando a gente lê uma frase, a gente sabe qual conjugação do verbo colocar na frase, né? É automático. A gente, quando vai aprendendo a falar, nós vamos aprendendo a colocar as palavras corretamente nas frases. Mas é importante a gente aprender a conjugação verbal, para que a gente tenha um vocabulário, né? Não cometa erros ao falar. Agora, eu quero que vocês voltem para a página 96, para nós fazermos as atividades. Então, vamos lá? Leia o excerto de texto a seguir. Os pais mandaram convites para todas as crianças do prédio. A mãe fez salgadinhos e um bolo de chocolate. Sublinhos verbos presentes nesse trecho. Então, de novo, os verbos são aqueles que podem indicar uma ação, um fenômeno da natureza, um estado, né? Aqui, ó, mandaram do verbo mandar e fez do verbo fazer. Esses verbos indicam, eles indicam o quê? Uma ação, um estado ou eles indicam um fenômeno da natureza? Um estado seria um modo como a pessoa está, um fenômeno da natureza, algo que acontece com a natureza. Mandar e fazer indicam uma ação. Ainda na página 96, um exercício 2. Compare as frases a seguir. Primeira frase. O pai interfonou para o apartamento do pai de uma das crianças. 2. O pai interfona para o apartamento do pai de uma das crianças. E 3. O pai interfonará para o apartamento do pai de uma das crianças. Olha só, só de ler a gente já sabe, né? Qual frase está no presente, qual está no passado e qual está no futuro. Então, aqui está perguntando qual que ocorreu, que ocorre no momento presente. A 2, ó, o pai interfona. É algo que acontece. Futuro. Olha a 3, ó. O pai interfonará. Acontecerá ainda, né? E o passado é o que já aconteceu. O pai interfonou. Então, a sequência 2, 3 e 1. Em qual modo estão essas formas verbais? Estão no subjuntivo indicando uma dúvida? No interativo indicando uma ordem? Não, no indicativo, né? Indicando uma certeza. Esse exercício 3 está na página 98, tá? Então, vamos lá. Responda as perguntas utilizando os verbos entre parênteses no modo subjuntivo. Letra A. O cavaleiro derrotou o dragão? Olha a resposta. Se ele, nós temos que encaixar aí o verbo ter no subjuntivo. Como fica, então? Se ele tivesse uma espada, derrotaria. B. A moça agradeceu ao cavaleiro? Quando eles chegarem ao reino, ela agradecerá. O que é preciso para ser cavaleiro? É preciso que tenha fé, que, agora do verbo ser, que seja um nobre e que, agora do verbo saber, saiba lutar. Viram só que, só de ler a frase, a gente já sabe como encaixar o verbo? Página 99, exercício 4. Todos os verbos destacados nas frases a seguir estão conjugados no indicativo. Pinte-os de acordo com a legenda a seguir. Então, agora vocês devem pegar o lápis de cor vermelho, um verde e um azul para nós pintarmos. Nós vamos pintar de vermelho quando a frase estiver no passado. Nós vamos pintar de verde quando estiver no presente e de azul quando estiver no futuro. Então, vamos lá. Os meninos ouviram com atenção a história de seu Isaías. Olha só, ouviram, é algo que aconteceu. Então, está no passado, é pretérito. Então, vamos pintar de vermelho. Letra B. Com certeza, voltarão amanhã para ouvir novas histórias. Ó, voltarão amanhã, é algo que vai acontecer. É futuro. Então, pintem de azul. Seu Isaías viaja no tempo cada vez que conta uma história. Viaja, é o momento presente. Pintem de verde. Os meninos sempre confiaram muito no velho amigo. Confiaram, né? Passado, vermelho. Seu Isaías faz tudo que pode pelos meninos. Paz, presente, verde. As histórias que o velho conta falam de honra e lealdade. Falam, né? Conta, desculpa. Conta, conta é momento presente. Os meninos jamais esquecerão essas histórias. Esquecerão é algo que vai acontecer. Futuro. Então, pintem de azul. Bom, este exercício 5, eu vou deixar como tarefa para vocês, tá? Escreva uma frase com um verbo no modo indicativo. No passado, no presente e no futuro. Então, vocês vão escrever, né? Todas são respostas pessoais. Cada um vai fazer a sua. Uma frase no passado, uma no presente e uma no futuro no indicativo. Com o verbo que vocês quiserem, tá? Bom, pessoalzinho, então é isso. Reforçando a tarefa de vocês, página 99. Esse exercício 5 das frases, tá bom? Tenha uma feliz quinta-feira. Um grande beijo, bom estudo. Qualquer dúvida, podem me chamar.